Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da medida provisória que previa a gratuidade de franquia de bagagem em voos domésticos. O porta-voz da presidência explicou o veto. A decisão do presidente foi tomada analisando vários aspectos por razões de interesse público, violação ao devido processo legislativo e suas consequências para a atratividade do mercado nacional. Não tem a previsão de outra medida provisória para cobrar bagagem só de empresas low cost. A partir do veto, o tema continua sendo objeto de resolução da ANAC. Só essa medida deve injetar na economia nacional cerca de 1 bilhão de reais por ano. Daqui a pouco o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, vai estar aqui onde a gente está, que é no desembarque internacional do aeroporto Tom Jobim, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma cerimônia simples, que vai ser recepcionar turistas que vêm dos Estados Unidos. Essa isenção se aplica a turistas desses quatro países que fiquem no país até por 90 dias. Essa isenção pode ser prorrogada por mais 90 dias, desde que não ultrapasse 180 dias no ano. A ideia é fazer, atender a um pedido antigo dos empresários do setor e também fazer com que a balança comercial em relação ao turismo fique mais igual. Só para a gente ter uma ideia, em 2018, os turistas brasileiros deixaram no exterior 18 bilhões e 200 milhões de dólares, enquanto os turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil deixaram na nossa economia 5 bilhões e 900 milhões de dólares, ou seja, há um déficit de 12 bilhões e 300 milhões de dólares.